São pontualmente 13 horas e 19 minutos, 13 e 19, vamos aqui dando sequência a nossa programação dinâmica e como acontece aí, né, todas as quinta-feiras, melhor dizendo aqui, né, todas as quintas-feiras esse nosso momento aqui com o público empresarial, esse papo empreendedor, né, estão trazendo aí os empresários aqui do nosso município para poder ter essa oportunidade aí de estar interagindo conosco e aí a população, os ouvintes, os internautas também que nos acompanham sempre aí através da internet, ter a oportunidade, né, de estar interagindo com a gente nesse sentido também, nesse sentido também, de conhecer um pouco mais a pessoa, até ter como referência, esse é um momento também importante, né, e já está aqui nos estúdios, vai participar aqui com a gente no dia de hoje o nosso amigo Edson Souza Motos, está aqui nos estúdios, vamos inicialmente ouvir o boa tarde nosso amigo Edson, boa tarde Edson. Boa tarde JC, boa tarde ouvintes, minha família, todos vocês aí que estão me escutando no momento aí, parcerias, amigos e clientes. Muito bem, vamos conhecer agora um pouquinho a história do Edson, como foi que tudo isso realmente se iniciou, né, esse, já tinha esse anseio, né, para a questão do segmento que ele atua, né, na área de casa de peça, oficina de motos, né, então é um segmento que Edson já atua aqui no município há alguns anos, né, 12 anos, né, 12 anos, então já tem um bom tempo, né, já nesse segmento, e as pessoas passaram a conhecer um pouquinho, como é que tudo isso começou, Edson? Bom, começou assim, eu, que é, não gostava muito da roça, aí foi, vou buscar uma talha, tem que ir para a cidade, né, então aí eu disse, vou puxar para a cidade, que na cidade pode ser que encontre alguma coisa que me ajude, o que aconteceu? Aí apertei a coroa na roça, a coroa aí, soltou a moto na minha mão, pronto, pronto, aí iniciou, eu vim para a rua rodar mototáxi, depois passei para a locadora. Ah, não, antes, antes de ir para a questão da, isso é a parte que é interessante, antes de você chegar lá, então o ponto inicial foi o mototáxi. Mototáxi, rodei mototáxi aí. Sim, certo. Então, já virei muitas notícias, o João aí rodando até de manhã. Eita, Cris, quem não conhece, disse, não, rapaz, fulano de tal, começou ontem, já está bem, não sabe a história, sabe o percurso, conta o caleão rodou, né? Então, o que aconteceu? Eu tinha locadora, a manutenção estava muito cara na época para mim, muita moto, eu resolvi botar um ponto para a manutenção da minha moto. O que aconteceu? A aceitação foi boa, eu estou aí há 12 anos no mercado, graças a Deus, com boa aceitação, muitos clientes, muitos amigos, e aí, vou tocando aí, né, até quando Deus quiser. A aceitação foi tão boa que você deixou a locação de lado, né? Deixei a locação de lado, e também compras e vendas, que eu fazia um pouco de compras e vendas, deixei de lado e foquei só na área da manutenção, entendeu? Aí, nesse período que você levou de mototáxi, a parte de locação, até chegar na oficina, levou quanto tempo, isso já foi de imediato? Não, nesse período aí, deve ter levado uns 5 a 7 anos. Nesse percurso aí? Nesse percurso. Aí, depois desses 12 anos, eu estou em oficina de motos. Nesse período aí, no caso, mas desde o início que você começou, com mototáxi, até chegar na oficina esses 12 anos, é em sequência, no caso, né? Não, não. 12 anos só de oficina de motos? Só de oficina de motos. Ah, então tem muita, o homem está com muita estrada aí, muita bagagem, né? É brincadeira esse salve desse aí. Mas lá pra cá eu conquistei muitas amizades, muitos amigos, muita parceria, entendeu? Muita parceria. Me fala um pouquinho aí, a gente vê, chega a um determinado ponto, né? Que a gente, graças a Deus, chega a um nível de estabilidade, né? Mas durante esse período aí, a gente sabe que a batalha não foram poucas, né? A dificuldade realmente foi imensa. Eu queria falar um pouquinho aí sobre esses obstáculos. Como é que você, realmente, graças a ele, né? O seu esforço aí, graças também a Deus, né? Conseguiu superar e chegar onde chegou, Edson? Não, como todo comerciante, toda pessoa que está iniciando o comércio, tem os riscos, né? Aquele risco de você... Tem percas e ganho, tem risco de desistir. Mas eu sempre corri atrás. No meu caso, eu meto a mão na massa. Eu não espero... Eu tenho uma equipe hoje, composto comigo, é 10 pessoas. Contando com minha esposa, que é a cabeça, primeiro lugar, entendeu? Primeiro lugar, minha esposa, que eu tenho que agradecer muito a ela. E o que acontece? É como eu estou lhe dizendo. A aceitação do público que trouxe as suas motos adiante, entendeu? Hoje as suas motos estão em frente, assim... Eu quero dizer em frente, não em frente de ninguém. Em frente, assim... Hoje eu tenho uma equipe com 10. Então, se eu tenho uma equipe com 10, é porque eu tenho um trabalho. Eu tenho um trabalho. Hoje eu tenho lá... Minha esposa, que está no comando, já recentemente está em casa porque ela tem uma criança. Mas tem duas filhas lindas, que é a Emily e a Emanuele. Aí o que eu quero dizer? Eu tenho uma equipe com o Felipe. Tem o Rau do Gás, que faz o que tocar e ele dança. Tem o Alex, que é especialista na gestão eletrônica. Agora, tem o Danilo, que nasceu comigo lá praticamente. O Danilo é testado mesmo. É cria da casa, né? Cria da casa, moleque atestado. Agora tem Marcos, que o Marcos, o motor de uma moto 82 até a 0 de hoje, o que botar ele faz. Entendeu? Tem Calu, que é o menino de confiança. Agora tem Geo e tem Guilherme. Entendeu? E aí, é a equipe fechada para todo tipo de serviço que atravessar na frente, a gente faz. Aí, conhecendo um pouquinho ainda da questão do histórico. Agora, quando a gente retrata da questão da dificuldade, acaba se abrangendo para várias frentes, na verdade, várias entradas que nós temos aí. E algumas pessoas que nós já contactamos e falamos, inclusive até em off, antes de entrar nessa parte de papo aqui, principalmente a questão da linha de crédito, a parte de financiamento. No início, a gente sabe, se você abrir uma empresa recente, a coisa realmente é complicada. Como você falou, se não tiver uma injeção, se tiver alguém próximo para poder dar um amparo, a situação é complicada você realmente conseguir vencer esses obstáculos, né? É assim, quando você começa, é como assim, vou dar um exemplo assim. O cachorro correndo atrás da salsicha. É complicado, né? Depois que você entra no ramo, aí a salsicha correndo atrás do cachorro. Aí você inverte o papel, né? É, inverte o papel, entendeu? Porque você tem que ter todo o segmento, você tem que criar o nome no mercado. Se você não tiver o nome no mercado para as empresas saberem que aquela pessoa trabalhou honestamente, você vai ficar atrapalhado o tempo todo, entendeu? É complicado, porque você já... Isso nunca vai crescer. Muitos, vamos supor, tem uma pessoa que trabalha contigo hoje, né? Achou aquele negócio interessante, se não, eu vou botar um para mim também. Mas tem que saber que as coisas não funcionam assim. É isso aí falando, aí vai querer realmente entrar, mas sabe que vai chegar de frente, vai encontrar os obstáculos, né? A visão de quem está de fora é diferente de quem está ali, dentro, ali e assumindo ali, entendeu? Então, você hoje tem que saber, ter um pouco de administração para não se perder, porque você, às vezes você... O que acontece? O vendedor chega para você, lhe dá aquele prazo todo para você comprar, mas no outro mês ele está lá de novo. Então, quer dizer, você comprou para 30, 60, 90, 120, sim, ele está lá todo mês, quando você chegar nos seis meses você está embolado. E se o cara não conseguir vender os produtos, não conseguir passar, a situação realmente fica difícil. O cara está estocado e boleto para o companheiro pagar, porque o boleto não tem, não tem como rolar, né? Não espera, não espera, não espera. Agora, saindo um pouquinho dessa linha, Edson, falando um pouquinho sobre a questão do vínculo familiar, você retratou aqui já a questão da importância que tem esse âmbito, principalmente pelo apoio de sua esposa junto ao seu comércio, está lá na linha de frente, segurando aí as pontas, também, né? Citou aí na questão da sua convivência, esse apoio também no início de tudo aí da sua mãe, que deu esse incentivo, né? Conta pé inicial. Conta pé inicial. Como é que é esse vínculo, como é que é esse contato com os seus familiares, um relacionamento também de... É como diz... Até me fugiu aqui a expressão aqui agora, né? Mas é um ambiente realmente saudável, né? Não, minha família, hoje, graças a Deus, eu me dou bem com toda a minha família, todos os meus irmãos, eu tenho oito irmãos, que é, no caso, o primeiro casamento de meu pai, ele teve quatro, o segundo teve oito com minha mãe. Mas a gente considera todos os irmãos e, graças a Deus, me dou bem com todos, e que eu precisar, as portas abertas pra mim em qualquer momento. Todos eles, não tem negatividade com nenhum, graças a Deus, tudo me dá apoio, todo momento que eu precisar. Todo momento. Essa base realmente tem que ter... A base familiar, hoje em dia, é até o primeiro lugar. É se você não tiver, meu amigo... Porque se você é o primeiro lugar, é sua família. Se você não tiver apoio da sua família, você não anda pra lugar nenhum. Entendeu? Tem que ter apoio da família. Com certeza. Família é o primeiro lugar. A gente sempre discutiu isso aqui há algum tempo, né? Essa questão, né? Dessas inversões de valores que nós temos aí acompanhado, a coisa realmente fica complicada. A gente vê a família em si, né? Deixando de assumir esse papel, né? E a coisa realmente fica difícil. Você, como falou, né? Você já tem uma bagagem, já vem de uma época diferente, né? Mas essa nova geração que está chegando, não está tendo essa mesma assistência, não está tendo esse mesmo convívio que nós tivemos, na verdade, né? Com certeza. Então a situação realmente fica difícil. Como, por exemplo, né? Você hoje já tem uma atividade que se pega de banho cedo, você chega em casa à noite. Aí a esposa mesmo... Não tem como você... É diferente o ambiente, né? A coisa já muda. Porque na casa da sua mãe, normalmente, que era o meu caso, a mãe era doméstica, então de casa, toma conta dos filhos e deixar tudo em ordem, né? A arrumar. Mas hoje não. Hoje a situação do capitalismo, quer dizer, força todo mundo a trabalhar, né? Todo mundo a trabalhar. Senão a coisa fica difícil. Então esse convívio, né? Esse vínculo que existia há anos anteriores, agora está bem distante. A coisa realmente está... Se o casal, de repente, não tiver jogo de cintura para estar bem mais próximo dos filhos, a coisa fica difícil também, né? Hoje eu trabalho com minha esposa. Ela assume a parte financeira. Eu trabalho na parte da oficina. Faço tudo um pouco, né? O que está dando o meu alcance eu faço. E você vê antes, se você olhar antes como é que funcionavam as coisas, é diferente. No caso, minha mãe criou 12 filhos. Ela, além de fazer a comida para 10, 8 trabalhadores na casa de farinha, ainda cuidava dos filhos, ainda cozinha e tudo. Lavar, passar, cozinhar, tomar conta dos filhos. Aí o pastor disse, não, mas hoje está difícil, o fato é pesado. Naquele tempo, quem quiser que fosse, tem que pegar uma bacia de roupa, para um rio lavar, né? Hoje tem água na torneira de casa, tem energia. Veja a facilidade. O pessoal disse, não, o tempo de hoje, antigamente, era melhor, porque não sei o quê. Não, a dificuldade era grande. Você não tinha a facilidade que tinha hoje, né? Com certeza. Então, essa questão do impulsionismo também, ao consumo. É que, como a gente estava falando, há anos atrás, o que acontece, né? A gente trabalhava o período todo para poder comprar uma roupa no São João e eu estou no final de ano. Hoje, a cada festa que tem, você tem um filho, tem aí, não, eu não vou gostar de roupa mais não, meu pai. Eu fui na outra festa, essa festa não dá para ir mais não, eu tenho que comprar outro. Com certeza, com certeza. Você comprou uma palestra lá hoje, você está com esse celular, que amanhã já não serve mais, tem que comprar um novo. Vai passando, vai ficando para trás. É, descartável. A tecnologia está para frente. Então, o negócio realmente fica complicado. Então, tem que estar o tempo todo aí, né? Nessa correria, e o negócio realmente fica difícil. Sim, a gente voltando aí, essa questão da... A gente fica feliz aí por ver, ouvir esse depoimento seu aí em relação a essa questão dessa consistência na base familiar, esse vínculo que você tem aí, tanto na questão do... no âmbito, né? Dando o seu convívio familiar com os seus irmãos do primeiro casal, né? Com o seu pai, com o segundo. Então, isso que é importante também, que as pessoas, não, já começam a ter a divergência e nesse âmbito a gente está sentindo essa liga entre toda a base familiar, né? Isso aí, com certeza. São 13 horas e 31 minutos, 13 e 31, né? Para quem já está ligando o rádio agora, né? Estamos aqui com nosso amigo Edson, Souza Moss, no papo em frente a frente aqui com o empreendedor, né? E falando um pouquinho da história dele, essa questão do... o que levou ele, né? A entrar no âmbito aí da área do comércio e também toda a questão da sua estrutura também, os serviços que são oferecidos. É um relatório, um relato da verdade aqui do que nosso amigo Edson faz. E o dia a dia lá na oficina, como é que é essa programação lá, Edson? Lá é o seguinte, a gente faz de tudo um pouco. No caso, parte... Essas motos novas hoje são todas gestões eletrônicas, né? A gente tem manutenção para elas, tem pé, temos peças. Temos revisão. Todas as motos precisavam de revisão de 300, qualquer tipo de moto a gente faz revisão. Peças a gente tem genuína, original da Honda, temos peças paralelas, que a moto que vende é comum, não tem pão de correr mesmo. E estamos lá de braços abertos, portas abertas para todos que quiserem trabalhar conosco, porque a gente procura sempre a seriedade, a honestidade. Hoje, se você chegar no meu comércio, você vê vários tipos de moto. Não importa que a moto seja mais velha, seja mais nova, a gente está ali para trabalhar e dar manutenção, trabalhar honestamente, porque o cliente quer isso. O cliente quer a sinceridade, a honestidade, porque se ele sentir que o lugar não tem honestidade e sinceridade, ele não volta mais. Ele só vai naquele dia e depois ele desiste, parte para outro lugar. Então, você tem que procurar passar a honestidade para o cliente. Ele tem que sentir que aquele lugar preza a honestidade. É confiável, né? Confiável. E é uma coisa hoje que nos preocupa muito, viu, Edson? A gente tem aqui rodada algumas matérias e quando se trata a questão de Brasil hoje é uma coisa que cada dia que passa está ficando distante, né? Você vê as pessoas que querem levar vantagem em tudo e isso realmente é complicado. E aí, alguns países que estavam vivendo esse processo aí que começou a investir na educação, começou a investir na questão do lado cultural, começou a inverter. Um exemplo, claro, é o próprio Chile, né? O Chile hoje mudou muito esse conceito, mas o Brasil realmente está muito distante precisamente fazendo um trabalho forte, que era para abenizar você pela sua consciência, né? Em trazer, né? Essa concepção dentro do seu ambiente de trabalho de honestidade. Porque é uma coisa hoje rara. As pessoas chegam lá, não, botou o seu veículo lá e o pessoal quer tirar vantagem de qualquer jeito. Isso é preocupante, né? Mas hoje, JT, funciona assim. Se você pode fazer o menor preço, você faz. Se você não puder, você não venda aquele produto. Porque assim, um exemplo, se você não pode tentar manipular a mente da pessoa, porque um exemplo assim, sempre tem alguém por trás daquela pessoa. Ninguém, nunca é sozinho. Então, você tenta enganar ela aqui hoje. No outro dia, a pessoa vai saber a verdade. E aí? Então, justifica. E aquele ganho também, o ganho que você tira, esse tipo de ganho aí, não lhe lucra, não é lucrativo. É um ganho que é inútil, entendeu? Um ganho sem lucro. Você tem que ganhar honestamente. Porque as coisas rendem, produzem. Quando você trabalha honesto, as coisas rendem. Entendeu? As coisas rendem. Se você não trabalha honesto, você sobe hoje, cai amanhã. Funciona assim. São 13 horas e 34 minutos, 13 e 34, né? Ainda agora, ainda falando da questão comercial, Edson, no dia a dia, a gente vê as pessoas questionarem muito a questão de concorrência entre as situações. Aqui em São Felipe, tem alguns contextos que nós temos discutido em alguns momentos. Sobre a distância que existe, principalmente ainda a questão, se você tem uma farmácia, se você abrir outra farmácia, acaba se tornando aí, em vez de concorrente, inimigo. Então, são coisas realmente que não se preocupam nesse sentido. Então, tem que se mudar um pouquinho esse conceito, essa visão em relação a isso. Como é que você tem acompanhado esse processo? Como é que a sua visão em relação aí, principalmente no setor que você atua, aqui na área de oficina, na área de peças, principalmente voltada para a questão da área de moto. No contexto geral, a gente já sabe, mais ou menos, como é que as coisas funcionam. Mas nessa área também, mais ou menos nessa visão, ou você tem uma concepção diferente, Edson? Não, eu acho que a concepção funciona assim. Se você hoje olhar São Dantão de Jesus, não, em geral, a cidade, aqui, tipo assim, aqui é rua tal. Essa rua aqui só funciona a oficina. São Dantônio, Curio das Almas, Feira de Santana. Então, aquela rua funciona toda ali. Todo mundo trabalha, todo mundo ganheiro. Entendeu? O pessoal de uma chava na porta do outro lado, falando tal, o pessoal de uma chava aqui no outro lado. É só aquela rua. Mas cidade pequena, funciona assim, o cara abre onde pode. Onde ele tem a casa dele, onde ele pode comprar o lugar. Então, mas eu me dou bem com todos os meus concorrentes, não tenho problema nenhum. Graças a Deus, se eu precisar de qualquer coisa, eu vou lá, bato no meu concorrente ali, aí serve comigo, eu sigo com ele. Mas tem espaço para todo mundo. É um comércio amplo, a moto. A moto hoje tem primeiro lugar, então, é a pessoa que tem, sabe trabalhar, tem um, tipo assim, como é que eu falo assim, porque você tem que fazer o que você gosta. É que o pessoal fala a questão do dom, né? Tem um dom, tem o gosto para aquela coisa. Pode querer fazer uma coisa porque você está vendo o outro fazendo. Você tem que fazer o que você gosta. Se você gosta, sabe o que você sabe fazer, tem o dom para aquilo ali, então vai, vai à luta, entendeu? Vai à luta. porque você tem que gostar do que faz. Se você não gosta do que faz, não adianta que não vai à frente, não. É complicado, viu? É complicado. E você trouxe um exemplo claro. Eu não tinha me apercebido para essa situação, né? E quando você retrata aí em relação à cidade de médio e grande porte em relação a essa questão da visão em relação à área comercial, principalmente no meu segmento, você vê que é totalmente diferente. Aqui ainda existe, é como eu estou falando, essa questão cultural nossa, tem que realmente ser um trabalho forte para se mudar isso. Porque se tem uma rua aqui, vamos supor, nós estamos aqui na, na rua Padre Sena, eu abro um comércio aqui, anos depois você vai lá, abre outro semelhante, o tipo, aí a cria, não, não pode ser desse jeito, né? A gente não pode ter o concorrente como inimigo, então vai ter a concorrência, é uma concorrência sadia, tem que se realmente trabalhar em cima desse sentido. Mas vamos lá, lá. Aí também tem outra questão, assim, porque às vezes o pessoal diz assim, a cidade vizinha, a peça é mais em conta, tipo assim, tem uma peça aqui em São Felipe, porque aqui a gente trabalha no patamar, quase todo mundo no mesmo preço. Uma cidade vizinha, uma peça aqui custa 100 reais, aí o camarada chega e diz assim, daqui é 60 quilômetros, 60 quilômetros uma peça custa 80 reais. Tudo bem, a diferença é 20 reais, mas você tem que fazer a conta, isso é 80 reais, você vai perder seu dia, lá a pessoa só recebe em dinheiro, por que você não faz uma oferta aqui? Tipo assim, aqui é 100, lá é 80, eu vou ofertar 90, ver se ele vende, é mais lucrativo para a gente aqui do que você se deslocar 60 quilômetros com gasolina hoje como está e o risco da pista. As pessoas acabam não contabilizando tudo isso. Tem que fazer as contas para ver se realmente está valendo a pena sair da cidade, porque hoje você tem que comprar onde você mora para gerar, tem que gerar. São vários setores, a questão de geração de emprego e renda, a questão do retorno para o próprio município, a partir do momento que você comprou, vem a questão da parte fiscal, os impostos que você paga aqui, parte e volta para o município de novo, se a gente não tiver pensamento, nessa lei de pensamento, as coisas ficam difíceis, como é que o município vai arrecadar se a gente, enquanto população, compra fora? Então a gente tem que procurar não forçar o comércio a encarecer o produto, porque assim, quando você compra fora, você deixa de comprar na sua terra. O que acontece? Aquele produto vai demorando na prateleira, quanto mais ele demora, mais ele encarece. Entendeu? Então quando o comércio tem giro, giro, tem giro, vende todo dia aquela peça, então aquilo ali faz com que você baixe sua margem de lucro e movimente o dinheiro. Agora quando você vende menos aquela peça, a tendência é que aquela peça fica mais cara, porque a peça está demorando na prateleira. Entendeu? Dinheiro parado, né? É complicado, tem que ter o giro, como você falou. Eu estou aberto a negociação, se você chegou, estou aberto a negociação, você chega lá, faz um orçamento sem compromisso, entendeu? E aí a gente vê que dá para trabalhar, porque o Sousa Motos não tem aquele preço, ah, é X valor, não, o Sousa Motos deu para ter a margem de lucro, que tem uma despesa hoje grande, não vou negar, meus funcionários são 10 funcionários, entendeu? Tem que manter a casa em pé, manter em dias, que é para você chegar hoje e encontrar peça original e paralela. Quando daqui a 30 dias você voltar, você encontrar a peça de novo, porque se eu vender na margem de lucro, prejuízo, eu não posso manter a peça de novo no estoque. Entendeu como é que funciona? Então, a gente tem que ter uma margem para poder manter a peça. São 13 horas e 41 minutos, 13 e 41, né? Voltando aqui a falar com o nosso amigo Edson, em relação à questão comercial, uma das preocupações, você falou cidade pequena, cidade mediana, é a inadimplência. Você vende no crediário lá, como é que funciona essa coisa? É alta a inadimplência? É preocupante essa situação? É assim, eu não vou negar que tem inadimplência. Não posso negar, né? E funciona, funciona assim, as coisas funcionam assim, cidade interior, funciona assim. Mas a gente está tentando lá, tentando manipular as coisas assim, da maneira mais fácil. Tipo assim, hoje eu tenho duas máquinas de cartão, para aceitar todo tipo de cartão, parcela tem 12 vezes, tanto faz o serviço, em mão de obra, como a peça. E se a pessoa tem um crédito na praça, a gente chega assim, você quer abrir o crédito, abre o crédito, a gente vai, consulta, que tem umas parcerias aí, entendeu? A gente consulta as parcerias, os colegas, porque quando você tem crédito, você compra em outras lojas também, entendeu? Então a gente consulta os colegas, que não os colegas consultam a gente, a gente abre o crédito da pessoa. Funciona assim. E essa questão que você citou aí, São Felipe hoje, os grandes centros hoje, já se organizou em relação a isso, São Felipe, precisa também se organizar em relação a essa questão da linha de trabalhar com as máquinas de crédito, hoje a tendência é essa, daqui a mais algum tempo, a gente não vai trabalhar com numerário com espécies de jeito nenhum, porque a situação é complicada, não tem como, você vê que nós temos aqui 3 anos com o Banco do Brasil fechado, e o banco continua realmente resistindo em voltar a trabalhar com numerário. Então os riscos são grandes, esses sentidos, a partir do momento que você botou a sua maquinazinha lá, se a coisa apertou, você liga para a financeira, olha, não tem sempre esse crédito para abrir aí, que eu estou precisando pagar algumas coisas, já vai fazendo um giro. Com certeza. E na promissória, como é que faz? Na promissória não paga nada. Não paga nada, fica difícil, e o risco acaba aumentando, de certa forma, você vendeu no seu cartãozinho, na sua venda dá garantida, uma garantia que você tem também. E você que tem um cartão, tem o seu controle, você trabalha de certinho, entendeu? Você tem o controle, o cartão hoje vem para ajudar, as coisas vêm para, a tecnologia vem para melhorar as coisas, entendeu? É saber aproveitar, né? É saber aproveitar e tudo bem. Essa questão agora, vamos aqui falar um pouco sobre a parte, você citou a parte de infraestrutura, que acabou aí, tendo que investir, melhorar na questão, vamos supor, a quantidade de funcionários e tal, mas a logística em si, né? Eu lembro que quando eu passei ali, era um espaço pequeno, acho que era tipo uma garagem, que você começou, mas graças a Deus hoje, tem uma infraestrutura, que facilita o trabalho, porque também tem que ter um espaço maior, que possa oferecer condições, para que 10 funcionários possam trabalhar, né, né Edson? É, hoje a gente, eu dei uma apriada ali, entendeu? Fiz um porão, fiz o depósito, e graças a Deus, é por sede própria, a gente vai trabalhando no sentido de melhorar o ambiente, para o cliente e o funcionário, né? Porque hoje o funcionário, ele tem que ter uma boa, como é que diz? Uma boa estrutura, um lugar, um ambiente bom para trabalhar, porque trabalhar satisfeito, entendeu? O funcionário não pode trabalhar zangado, ele tem que trabalhar satisfeito, tem que trabalhar com boa vontade, entendeu? E graças a Deus, meus meninos lá, trabalham bem, trabalham bem, não tem como é queixar, não. Tem uma revisão, de segunda a sexta, motor a gente faz, de segunda a sexta, eu só não faço, parte de motor, nem revisão, dia de sábado, por causa de movimentação, é muito constante, eu prefiro fazer, de segunda a sexta, a revisão, e a parte de motor. Aí você tiver querendo fazer sua revisão, seu orçamento, para revisão, para motor, você pode ir qualquer dia, agora se você quiser, disposto a fazer uma revisão, ao motor, você me procura, de segunda a sexta, que é o dia propício, para a gente ir, trabalhar na parte de motor, e revisão. Pronto, aí, já vem você vendo aí, então hoje, todas essas áreas aí, que antigamente, tem serviços que, era feito fora, hoje talvez alguns, isso que é a parte de retífica, que faz aqui em São Felipe também? Faz, tem tudo lá. Já faz tudo lá? Tífica, parte de acessão eletrônica, entendeu? Em geral, montagem de biela, motor em geral, hoje a gente faz tudo, desempenho de chassi, aí que beleza, entendeu? Parte em geral. Pronto, chegou quem, o João Massilva, tá hoje? Chegou aí o, o camarada que gosta mais, de curtir aí, né? final de semana. E aí, como é que, eita Jesus Cristo, como é que tá aí a questão do ânimo, agora para esse período festivo, São João aí chegando, como é que tá? O São João tá bem animado, Graças a Deus, e quero mandar um abraço aqui pro, pro forró do Ginepapo lá, que é Andrade's e Amigos, esse ano eu não vou postipar, que eu tô com a neném recém-nascida, vou ficar com minha esposa em casa, mas a galera tá, tocando pra lá o forró, e lá na minha oficina, você pode chegar lá, encontra um licorzinho pra tomar, pra lembrar do São João, licor de Ginepapo, né? Lembrando da minha terra que é Ginepapo, tem que ter o licor de Ginepapo. Manter a tradição lá. Manter a tradição. E sábado a gente vai ver se a gente coloca o mendoinzinho, o milho lá, pra galera fazer um petiscozinho, entendeu? Que beleza, que beleza. Aí, você que tem a companhia, que é a questão, a gente que vem aí da zona rural, aqui pra sede, e vê, né, em um pequeno curto de tempo, uma grande mudança em todos os contextos, como citamos aqui anteriormente, né? Como é que você vê a questão do lado cultural, a questão das festividades, que antigamente era aquela coisa mais, porta em porta, aquela coisa do contato, não tinha muito foco de festa na praça em si, hoje não, você centralizou tudo na praça, como é que você tem acompanhado aí, lá no Ginepapo ainda se mantém esse vínculo, ainda passei duas vezes lá, o pessoal muito visitando o outro, mas você percebe essa mudança, ou em alguns pontos específicos, ainda se mantém a tradição viva ainda, Edson? Não, a mudança está pela questão da festa na zona urbana, né? Então, hoje a juventude, eles preferem mais a festa da zona urbana, do que a festa da zona rural. Agora, no caso, durante o dia, a galera curte a festa da zona rural, vai em casa, mais em casa, na zona rural, agora, deu seis horas, anoiteceu, a juventude aí, todo mundo se dá, porque já vai para o forró, como se diz, forró universitário, forró de banda, aquele mais, aquele forró de triângulo e sofona, e também antigamente era radiola aí, a radiola, tinha a caixinha lá, 3 em 1, 3 em 1 é a coisa mais nova, era o LP, e aí vamos dançar até umas horas, que antigamente quem tinha uma radiola, naquele tempo mais atrás, era o bambambam na coisa, é quem fazia as coisas, acontecer, as festas no prédio, eita Cristo, tem que pedir a sala professora, e botar a radiola nos prédios, e aí, botar lá e fazer a coisa acontecer, e o forró até de amanhecer, eita que beleza, mas é gostoso, o São João, ainda hoje, pela mãe estava acompanhando aí, as festinhas nas escolas, a gente vê as crianças, a gente já começa o ânimo, esse espírito realmente festivo, já nas escolas, por criancinha, 3, 4 anos, comemorando, vibrando aquele momento ali, com uma quadrilha, e outra tudo, são 13 horas e 47 minutos, 13 e 47, lembrando para o público ouvinte, estamos aqui com Ed, Souza Motto, nesse papo empreendedor aqui, de frente a frente com o empreendedor, então é um momento marcante, a gente passa a conhecer um pouquinho, a história do comerciante, e é uma oportunidade que ele tem também, de trazer aí, algo que ele queira realmente, está ampliando, em termos de divulgação, que as pessoas ainda não sabem, da origem das pessoas, então é uma oportunidade, essa janela que a gente tem aqui também, através da rádio, através da internet também, que nos acompanha, através do site JC Repórter, o canal do Youtube, todas as redes sociais, tanto São Felipe FM, como JC, a gente acaba aí, vinculando aí, esse material que é produzido aqui, através da nossa, da nossa programação, então é um momento que, a direção da emissora, achou realmente, é importante, criar esse quadro, e trazer o empresariado aqui, para participar, o comerciante do nosso município, ter essa oportunidade, de ter esse diálogo aí, com a população, por inteira, nosso município, e conhecer um pouquinho, da sua história, então no dia de hoje, nosso amigo Edson, Souza Moto, participando conosco, trazendo um pouquinho aí, de sua história, em relação aí, a sua chegada no comércio, e toda essa questão, da sua estrutura, e, esse diálogo com o ouvinte, então, vamos deixar aqui, de antemão, nossos microfones, sempre à disposição, nosso amigo Edson, algo mais a acrescentar, deixar a sua mensagem, Junina, a sua mensagem também, para os seus familiares, que, como ele citou aqui, desde o início, que tem aí abraçado, e apoiado ele, em todas as suas ações, isso aí, bom, eu queria deixar um abraço aqui, para toda a minha família, minha mãe, que é guerreira, está lá no Gine Papo, me escutando na hora dessa, e aí coroa, tudo na paz, hoje é bem, a intimidade, a coroa, de domingo, eu estou lá, quando eu não vou comer o feijão, eu vou ver ela pela tarde, e um abraço também, para a minha esposa, Sirleide, que está em casa, mas está ansiosa, para voltar, para assumir o cargo dela, entendeu, e, minhas duas filhas lindas, que é a Emely, e a Emanuele, quero deixar um abraço, para todos os meus funcionários, que é a minha equipe, nota mil, antes de você concluir, você citou aí, as suas duas filhas, é algo também, que muda tudo, na vida da pessoa, a partir do momento, que a gente fala aquela coisa, a partir do momento que, vem os filhos, aí o senhor está ganhando, disse não, a partir de agora, não é mais para os filhos, é para os filhos, a gente trabalha para os filhos, isso também acontece, você mudou, muda, 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 a cabeça do homem muda, a partir do momento, que ele tem os filhos, a coisa muda na vida dele, a coisa muda. Como é que foi para você, quando soube a notícia, está vindo aí, vem a primeira, a segunda filha, como é que foi esse lado, como é que você se sente hoje? Quando vem a primeira, a gente fica, bem alegre, bem animado, agora quando vem a segunda, você fica o dobro, né? Completa aí. Completa, você completa a sua, e aí estou feliz, minha esposa, a guerreira, está lá cuidando da pequenininha, e ansiosa para voltar, a gente tocar nessa vida, novamente, como a gente estava tocando, ela na financeira, eu na parte mecânica, e minha equipe lá, graças a Deus, minha equipe testada, não tenho nada a reclamar, meus meninos trabalham certo mesmo, aquela equipe é testada, qualquer coisa que precisar, pode procurar a Sousa ou Motopass, e agora eu vou deixar um abraço aí, para todos os meus clientes, amigos, concorrência e tudo mais, todos que, que estão me ouvindo nesse momento, nós somos Felipe FM, o JC aqui em primeiro lugar, é um campeão, um cara que chegou e, marcou sucesso mesmo, entendeu? E para mudar o sistema da rádio aqui, que é o JC. Agradecer mais uma vez aqui, nosso amigo Edson, pela sua participação, Ia ser um segundo horário, você sabe que aqui, quando a gente chegou, olha, não sei, aqui não tem nada de preocupação, e vai tudo de improviso, não tem pauta, o pessoal está encarado, não, quem é o pessoal que participa aqui, desde o início, a gente quando conhece, mais a pessoa mais a próxima, mais próxima, a gente tem uma facilidade, de explorar mais os assuntos, alguns conteúdos mais próximos, mas quando a gente não tem, assim, muita intimidade, a pouco, a gente vai mais no campo, mais superficial, mas faz parte, então a partir de hoje, a gente conheceu um pouco mais, do nosso amigo Edson, um pouco mais de sua história, o início, sabe que a dificuldade que é, ele começou aí, as pessoas dizem, ah, tem uma pessoa com moto táxi, você pode, você pode chegar também, lá na frente, e buscar realmente, agregar aí, cada degrau aí, em sua vida, como a Edson falou aqui, de forma honesta, trabalhando certo, isso aí, que é o mais importante, então você que está aí, andando de bicicleta hoje, não quer ser moto táxi, da manhã, você pode ser dono da Rede Globo, então isso que é o mais importante, você que vai traçar a sua vida, então você é o guia, você está guiando ali, dependendo do que você quer, pedir permissão a Deus, para poder estar na frente, destinando aí, os cabelos cessos, isso aí que é o mais importante, então maravilha, parabéns Edson, e o microfone está sempre à sua disposição, viu? Obrigado J.C., obrigado minha família, todos vocês que estão me escutando nesse momento, e é isso aí, você tem a fé, tem a fé e lute, cor atrás, que a gente está aqui, uma passagem, então vamos passar bem, vamos viver bem, viva bem, viva hoje, não é isso? Com certeza. Pronto, boa tarde para vocês aí, todos os ouvintes de São Felipe. São 13 horas e 53 minutos, 13h53, na sequência vem aí o Tarde Interativo, com o nosso companheiro aí, Matheus Gonçalves, só para finalizar aqui com o Edson, eu acabei esquecendo de tocar, estou vendo ele aqui, Viva São João, 2018, já todo colorido aqui, de Brasil, está confiante, a estreia, o negócio não foi muito animador, mas amanhã tem bola rolando de novo, está confiante, não é? Não é isso aí, Edson? É, estou confiante aí, vou dar uma paradinha amanhã, para a gente assistir o jogo, minha equipe, já estou convidando eles já, para a gente dar uma paradinha, depois a gente vai comemorar a vitória do Brasil, não precisa ser muito gol não, basta 2x0, está bom. É porque se não ganhar também amanhã, o negócio já desabora, tem bom, amanhã ganhar ou ganhar, tem que ganhar para animar essa população, que a população está meio para baixo com o Brasil aí. Está difícil a situação, essa crise aí que se instalou, principalmente no campo político, econômico e tal, vai se tendo para todos os cantos, principalmente depois dessa greve, essa greve do caminhoneiro, que realmente aí atingiu aí, num contexto geral, a gente já sente hoje, os preços da mercadoria aumentando, a coisa realmente ficou complicada, foi uma coisa, aparentemente, foi simples, não foi simples não, o negócio realmente foi muito grave a situação aí, viu? Realmente. São 13 horas e 54 minutos, 13h54, vem aí o Tarde Interativa, com o meu companheiro Matheus Gonçalves, muito som, muita música legal, uma programação dinâmica, e eu prometo voltar a ser amanhã, meio-dia, e comemorando a vitória do Brasil, como o Edson falou aqui, confiantes, a vitória do Brasil, amanhã meio-dia, então todos aí, convidados para estar participando conosco, a partir das 12h até as 14h, e aí a noite, a festa já rolando aqui na cidade, teremos a primeira noite, aqui do São João, sexta, sábado, domingo, domingo, tem um arrastão ainda, viu? O arrastão da galera aí, a partir das 15h, saindo aqui, ao lado da Igreja Matriz, percorrendo as principais ruas da cidade, então aí, todos de contexto, Matheus Gonçalves chegando aí, para comandar a Tarde da São Felipe FM, com muita música legal, muito som na sua programação dinâmica, eu já fui.